E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Eu estou aqui com mais um vídeo de... É, bola de lâmina no canal, bladeball no canal, né gente? Aconteceu uma grande atualização com um novo evento aí, incrível, novos mundos incríveis aí Que eu vou estar falando tudo sobre essa atualização a partir de agora pra vocês Novos códigos que eu vou estar trazendo todos os códigos ativos, funcionando perfeitamente Halloween, só tem 5 dias pra vocês fazerem esses eventos aí, ó Então você clica like, pra quem tem aí, no caso, obter o Advanced E o básico você vai conseguindo também, e claro, o Battle of Plays, né? Então vamos lá gente, ó, é o seguinte, esse novo evento agora teve muitas novidades Que eu queria falar sobre essa novidade Esse novo evento é um novo evento que eu vou explicar pra vocês aqui, gente Eu vou colocar aqui, ó, e vou estar lendo pra vocês e vocês entenderem, beleza? Eu vou clicar clássico aqui, beleza? Por que gente? Porque aqui vocês entendem o que eu estou dizendo Então teve um novo evento ao vivo para apresentar um novo chefe Então, no caso agora, esse novo evento acontece em duas, em duas horas, basicamente, praticamente Que teve três novas skins de espada exclusivas como recompensa Obtido num novo evento ao vivo Novo mapa é Selva, novo mapa é Cell Então esses dois novos mapas é pro evento, né gente? Que veio aí Então, lembrando, é bom usar os códigos que ele pode expirar E você não pode conseguir, é aí, essas novas espadas aí Essas novas World exclusivas aí Tá vendo aqui que tem aí agora a World Aqui a Wii Então, ó, missões, VIP, skins, espadas Vocês descem, descem até o final pra vocês verem, ó Tem a Crescendo, obtido via roleta O Crescendo é o Ladrão de Almas, Acende o Fogo E tem a animação personalizada Aqui tem aí também espinho cibernético Um tridente bem legal, quero dizer lança, quero dizer espinho, quero dizer garfo Esse aqui tem também uma foice digna de maiores Concedida aos 10 melhores jogadores da tabela de classificações E aqui tem o Vichyran Que é uma lâmina para guerreiros caídos Concedida aos melhores jogadores da tabela de classificações E obtida na classificação de ser perdida Beleza? Então, gente, vocês podem conseguir aqui Essa habilidade aqui, girando aqui rapidão Essa habilidade, não, essa espada aqui E agora, daqui a pouquinho eu trago o código Vou trazer todos os códigos funcionando perfeitamente Beleza? Vamos lá falar mais sobre essa atualização que veio muito top Porque veio duas novas espadas, né? Essas duas novas espadas Retrabalho Deserto Azul Deserto Encantado Nova Espada Foice de Serpente E Faca de Serpente Se vocês clicar aqui em habilidade Você vai achar rapidamente Está vendo? Desce, sobe, desce, sobe Do R-Wave Então, tem muitas espadas aí Que vocês têm que conseguir aí Rapidamente nesse jogo Incrível Umas espadas que vão te ajudar demais Está vendo? Então, tan, 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 tan Então, vamos lá Sem mais enrolações, sem mais delongas Daqui a pouco eu falo mais sobre código Ou sobre essa atualização Vamos trazer o código aqui rapidamente para vocês Para clicar no código É só clicar extra Clicar, peraí Deixa eu fechar aqui Ui, ui, ui Pronto Clica codes Está vendo aqui Clicou codes Você vai simplesmente colocar aqui O código novo aí Um código top demais Topzera demais mesmo Que é o código Serpente Underline Hype Então, agora eu ganhei Uma Becalp Então, serpente Coloca aí, ó Serpente Serpente Underline Hype Serpente Underline Hype Vamos lá Clicar em habilidades É... Cyber Etox Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Qual é a espada que eu ganhei Vamos descer Ah, não É só subir aqui, gente Aparece aqui, ó Está vendo? Essa espada aqui É Esquinox Balkebak Kebab, né? É... Esquinox Balkebab Uma espada Muito boa Agora já vou clicar em afekar Então, já vamos colocar Serpente Underline Hype Hype Hype, né? Pronto Vamos clicar em extra Codes Vamos tirar aqui rapidão E vamos ver se a gente consegue Praticamente Opa Detonei Eu pensei que era eu Mas aqui tem que ficar esperto, gente Ó, o cara conseguiu detonar E eu não consegui Mas ele vem pra mim Neste instante Deixa eu ir, Marinho Os caras estão morrendo fácil Quando eu estou gravando Sempre acontece alguma coisa Mas vamos lá Vamos ficar bem pertinho Tem que ser inteligente Mente muito rápido Que ele joga a bola do nada Então vamos clicar aqui no shift Sempre o shift Porque aí quando você fica vermelho Você tem que ficar ligado Pra você já usar o defender Que é no F Ou se não Usar a habilidade aqui, ó Ó É, galerinha Já cliquei no céu Já tome Já usei o defender Tem que ser esperto Quando estiver chegando bem próximo Você tem que usar o F E eu já to Entre os melhores Já aqui, galerinha Ó Deixa ele lá Se acabando lá Sozinho Porque aí E agora Eita, mano Nada que Um V1 Ia ficar eu e outro Mas isso não quer dizer nada, gente Eu demorei a clicar É, vamos dar salve Pra Lazão GP, né É o Lazão Vamos dar salve aí Caia Caia 8787 Ganhou Tô com 103 Além de ganhar a espada Eu ganhei Deixa eu ver 90, não foi? 90 90 coins 90 coins Eu ganhei Com o código Então eu ganhei Sword E esse código é incrível É um código muito bom mesmo Absolutamente Surreal É Muito bom mesmo Eu adorei E agora vai começar o jogo Espectador Vamos lá, Marcos Drummond Vamos lá, galerinha Eita Agora ficou complicado Porque aqui Além de ser vermelho Que a pessoa ficou vermelho Aqui já tá Todo elaranjado aqui Essa fase, né Isso é só uma fase ruim Vamos lá Tem que ficar vermelho, galera Ó Deixa eu ver Se ele ia atacar Eu tenho que ser muito esperto Só que eu não detonei ninguém, mano Ainda Ó lá, ó Tó Filhote Vem pra cá, vem Vem, quero eu Olha, ó Já foi outro Ficar muito esperto, gente Tem que ficar muito esperto Ficar muito esperto, galerinha Porque agora só tem 4 pessoas Ó Ó Na hora que eu fui e cliquei, gente Não foi Pra você ter noção, gente Não foi Mas isso não quer dizer nada, né Então vamos lá Vamos clicar aqui Colocar esse Já colocaram esse código Serpente Underline Hype Vamos mais um Vamos clicar Afecar já Pra colocar os códigos Coloca o código aí, ó Update 250 coins Também Update Vai lá e usa Vai ganhar 250 coins Ó Lazão GP ganhou Será que o Lazão que me matou Ele tem um canal aí, gente Vamos lá Mais um código pra vocês Mais um código pra vocês É Update 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 Ó Tá vendo Live com doll A live acontece Aí A live incrível aí Acontece daqui A duas horas Basicamente Que é no caso O evento Que vocês vão ganhar É Novas Simplesmente Novos Swords, né Novas espadas aí Pra você estar usando Beleza Ó Isso aqui eu não consigo detonar, gente Eu não tô entendendo É por causa disso É complicado Eu não consigo ganhar Tem que ter muitos Ter muita esperteza Tem que tá usando Ó Tem que ficar muito E muito em cima também não, né Galerinha Porque se ficar muito em cima Olha lá Os dois Você viu A casa Tá A pessoa pensa que é hack Não É que a gente A galera é muito Muito fera no assunto É muito rápido Galerinha Muito ligeiro mesmo Mas, gente A atualização Vem muitas novidades Aí que eu vou estar trazendo Pra vocês No próximo vídeo Com mais códigos Com muitas coisas incríveis Porque Quanto melhor Se vocês querem mais vídeo Blade Ball Blade Ball no canal Comenta aí no comentário Hashtag Quero A gente tá trazendo Vídeos exclusivos Determinantes pra vocês Beleza Ó Ó Quer ver, ó Travou, travou, travou Travando, travando Olha, tá vendo que bugado Bugou, gente Eu não tenho culpa, né Mas vamos lá Colocaram esse código Pede de ponto da E já clica aqui Esse código Está funcionando perfeitamente Mais um código E o último código Então são três códigos De espada 1.5B Tanks 1.5B Tanks Ó Pra vocês terem noção, gente Ó Vamos clicar aqui Em espadas Olha o tanto de espadas Que eu já tenho Vamos lá Tudo única De código 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 5 espadas 5, 8 espadas aí Pra estar conseguindo aí Aqui tem um giro De 3.000 coins 3 de 3 Presente 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 Também tem aqui O Rei Don Flamingo Deixa eu ver quem é que está aqui MC Capivara Que é It's Underline João 777 Lazão ganhou mais um Lazão é bom, hein É fera no assunto Mas É bom, gente É bom, é bom mesmo Vamos clicar em clássico Vamos colocar a última partida Não, não vou jogar essa partida Não Vou falar mais sobre essa atualização Beleza? Beleza, galera Então, ó É simples e fácil Atualização Veio também Novo VIP Se você tiver um VIP aí É muito bom Porque teve a nova explosão Vigança de Viper, né Mais VIP, ó VIP mais adicionado ao jogo Como parte do recurso Serviço de assinatura Os jogadores com VIP Original Ainda pode usar O Deixa eu ver aqui Os seletores de cores Mais tags De bate-papo, né Mas a compra do VIP normal Não é mais possível Houve uma nova explosão De espada VIP mais adicionado Depuração De micro Otimizações Então, gente É interessante Falar isso pra vocês Né, galerinha Porque é muito bom mesmo Manda sal pra MC Capivara, né O carinha é Infinite Muito roubado Deixa eu ver o Lazão Como é que tá aqui Num chat Deixa eu ver o Lazão O Lazão já matou Win 60 438 kills Eu só matei 9 Já ganhei 9 Matei 86 Então eu tenho aqui Tenho aqui Tenho aqui o Icon XB Underline Cap Ele já conseguiu 818 vitórias 5.878 kills Então ele é muito forte Aqui tem o outro 175 Mas isso aqui É fora do normal Será que ele vai ganhar? Se o Lazão ganhou de novo 1,1 Deixa eu ver isso aqui Vamos passar aqui Cadê o espectador? Vamos lá Aí Gustavo Zueiro Lazão perdeu Essa vez Ó O melhorzinho é esse aqui Tá vendo? Esse parece que ele usa um hack Ó O cara na contramão O cara vai e acerta Olha que mentira, mano Ico O Icon ganhou Olha o evento do dragão É tudo Infinity Ó lá Condal Clássico Mas é isso, gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeos aí De Blade Ball Blade Ball no canal Comenta aí nos comentários Pra vocês aí E deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu Música 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 Música